Continuamos aqui na cidade de Afonso Bezerra, aqui na Fazenda Jacumã, uma fazenda que até os dias atuais ainda pertence à minha família, que é a família Ferreira. E essa casa aqui que a gente está vendo foi a primeira sede da Fazenda Jacumã, aqui em Afonso Bezerra. E essa residência foi construída pelo meu triavô, que foi Manuel Ferreira, sobrinho, e depois passou para o meu bisavô, que é José Ferreira, que era conhecido aqui nessa região como Zé Nezinho. E depois passou para o meu avô, que foi se virindo Ferreira, para o meu pai, que é Romualdo Ferreira, e estou aqui eu. Então já estamos na quarta geração, da mesma família. Olha só, gente, a estrutura dessa casa aqui vem do século XIX, é uma estrutura das casas que é toda em pedra, todo alicerce, todo pedrificado, e colunas, certo, que tem praticamente quase um metro só a parte de coluna. E aqui do outro lado ainda se preserva nessa residência que foi edificada no século XIX por ele. E a última vez que essa casa foi restaurada, ou reformada, foi no ano de 1922, já pelo meu bisavô, que é José Nezinho, no caso, José Ferreira. Então aqui ainda tem, ainda preserva as janelas coloniais das residências, e que ainda está preservada lá do século XIX até os dias atuais, permanecendo na mesma família. Então, conhecer as origens, é isso que eu estou mostrando para vocês, a cada dia as origens de como surgiu Francisco Ferreira, e aqui vocês estão tendo essa oportunidade. Então, esperamos por vocês, Afonso Bezerra, estamos aí.